Chegamos, chegamos, chegamos pra almoçar, tem que ir a bada, tem que ir a bada, tem que ir a bada, cheguei, olha gente o que ela fez, que ir a bada, maninha, que ir a bada, foi pra mano não, foi? Pra você não, pra minha família, eu já te disse, pra mano pra família né? Nossa não, pra minha família, ô meu Deus do céu, que é isso meu filho? Tá gostoso? Quem bota aqui sou eu, fica a vontade viu? Bota aqui que eu vou levar pra casa também viu, na vasilha que eu vou levar pra casa mais tarde, eu tô separando aqui pra não azedar pra guardar meu irmão, bota aqui pra levar viu, que eu vou levar pra casa viu, bota o que? Uma vasilha reservada, vou dar a vasilha na sua cara daqui a pouco, viu? Tenta quem bota aqui sou eu minha filha, é obrigação sua, é obrigação sua, e fecha mais pra bota, não meu irmão, então você não tá vendo que eu tô separando pra lavar panela não? Isso aí. A mãe clonou o cartão do Bolsa Família, é uma brincadeira que por causa disso eu tive que pagar o que eu não nem devia, a mãe clonou o cartão do Bolsa Família pro jovenzinho, você acha que o pessoal da Ferreira Federal não te segue não, te segue que eu tive que pagar, vinha aqui fazer café né Camilinha? Até ir tomando banho, aproveitando né? Daqui a pouco nós vamos pra casa né? Daqui a pouco a gente vai pra casa né? E é isso gente, tô na casa de Frank hoje, vim pra aqui ontem, dormi aqui, e fui convidada pra vir mais vezes, quando eu quiser, isso aí. Vim logo mãe. Hoje eu vou tomar meu café. Vim pro fundo. Vim pro fundo. Diz meu cunhado, vida boa, mais barata é mais não presta, tô na casa do homem gente, tô na casa do homem. Fica aí viu Camilinha? Eu vou sair. Vou precisar no mergulho. Que maravilha, hoje eu estou de patroa, ai meu Deus, meu celular. Isso aí, vem acorrisadinha na casa do Frank. Bom banho de piscina, que coisa boa. Vim daí Camilinha, me abraça aí. Bola no prato que é bom. Isso aí meus amores. Para Camilinha, calma. Coisa boa. Tchau, mãe. Tchau, saúde. Em plena quarta-feira, tomando banho de piscina, na casa do Frank. Na casa do homem. Já limpei a casa, já fiz minha oração, já ungí a casa dele, orei pela vida do Gabriel, o que Jesus manda a gente fazer, a gente tem que obedecer, para não pagar preço, não é verdade? É isso aí. Demora. Esse sono vai cair, minha mãe. Isso aí. Camila, porque ela passou do volto, espia. Isso aí. Camila tomou banho dela. Agora é Gabriel, gente, vai tomar banho de piscina. Agora que ele resolve tomar banho, a nova é de ir embora, passando. Tá brincadeira? Vai Camila, se arrumar, vai te ir embora. Eu já estou arrumado, se arrumando. com um nó, vai estar passando, vai estar passando. Ah! Ah, não pode sim! Não pode sim! Ah, não pode sim! Tchau.